Tcharam! Seguinte, comemorando o dia das mulheres, eu trouxe essas duas beldades aqui e aqui. Como eu sou um péssimo entendedor de Harley Davidson, eu perguntei aqui pra proprietária. Que moto é essa que eu não sei? Ela me disse aqui em off que é uma Sportster XL 1200 Harley Davidson. Olha só, Lívia, você é muito corajosa porque essa moto é muito grande. Me fala aí, me conta dessa moto aí. Como foi que você... Na verdade foi paixão à primeira vista, né? Eu queria comprar uma Harley, já tinha ido na Harley duas, três vezes. A gente não compra assim de uma hora pra outra, mas eu vi o anúncio, eu já comprei ela customizada um pouquinho. E ela tinha sido comprada no meio do ano e eu comprei no final do ano porque a pessoa que comprou e customizou um pouquinho ela, já deixou com um pouco a minha cara, ela é maior do que eu e comprou uma moto maior nessa pessoa. E aí anunciou no Facebook e na hora que eu vi eu falei, é minha. Em dois dias a moto já estava na minha mão. Eu saí correndo. Então, essa moto ela tem 1200 cilindradas, ela tem algumas modificações pra poder ficar com a cara Skull, né? Ela é toda cheia de caveirinhas. Ela tem um arranque muito forte, é por isso que eu gosto dela. Então, eu consigo fazer ultrapassagens mais seguras com ela, eu não sou de correr, manter velocidade. E ela tem um barulho maravilhoso por conta desse escapamento aí, esse Venice Hines. Ele é fantástico. Tanto que eu não troco ela por nada por conta do barulho. O barulho dela, aí, assim, você não consegue outro barulho igual. Você não consegue ouvir nada quando ela liga a moto. Não, não consegue. Ele é fantástico. Galera, vamos ver aqui. Essa motoca aqui, deixa eu... O celular tá tocando. Aqui é na hora, viu? Não tem corte, até edição, não tem nada. Então, vamos... Eu queria que você me falasse qual o consumo dela. Ela é de 2013? Ela é de 2013. Olha, o consumo dela, mais ou menos... Ela consome ela bebedorinha, tá? Ela é mais ou menos 10 km por litro. 9, 10, mais ou menos isso. Até porque eu não ando muito em estrada, por enquanto. Então, na cidade. Mas ela é... Esquenta legal, né? Esquenta. Esquenta bastante. Então, tem que tomar cuidado. Tem que ser domada. É uma moto que tem que ser domada. Você não pode andar com qualquer roupa. Não dá pra andar de short, porque queima. Ela aquece bastante na região do motor e no escapamento. Se encostar um pouquinho, ainda não tive nenhuma queimadura, mas já fiquei com a perna bastante vermelha e engarrafamento. Esquenta bastante. É, esquenta bastante. Tem que tomar cuidado com ela. Ela tá com um monoposto, né? Você vai colocar um banco pro teu filhote futuramente andar contigo, né? Na verdade, eu já tenho. Ela vem com o banco duplo. Eu tenho, mas tá guardadinho lá, né? Eu não coloco, porque esse fica mais bonito, né? Ela até fica mais comprida com ele. Ela tá com uma customização bem chopper, com essa barra aqui. Esse bar aqui, muito legal, viu? Cadê? Cadê as caveirinhas? Aqui, tem caveirinha aqui, tem caveirinha aqui, tem caveirinha no tanque. Olha, que legal. Tem caveirinha aqui também, no filtro de ar do outro lado. Vamos lá, vamos do outro lado. Tem tudo. Galera, eu tô vendo esse pneu aqui, ó. Olha que maravilha. Não, ainda acho fino esse pneu. Então você tem que pegar uma Fatboy. Pois é, mas a Fatboy tem um pneu da frente fino. Meu problema é isso com a Fatboy. Entendeu? Eu queria os dois grandões, na frente e atrás. Galera, olha esse motor, que lindo. Eu sou péssimo em identificar a Harley Davidson, mas eu sei que é uma moto muito... O que é mais bonito, que eu acho, da Harley são os dois cabeçotes, né? A coisa mais parece um coração. Isso mesmo. Vai fazer uma tatuagem? Já tenho aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Show de bola. Já tenho. Show de bola, Lilian. É uma cafezinha, né? Que não dá pra fazer a grandona aqui, mas... Quanto tempo você tá com ela? Eu tô com ela desde 2013. Eu comprei ela no final de 2013 mesmo. Muito legal. Agora, no trânsito, é barril, né? Você rodar com uma dessa no trânsito, é bem complicado, né? É complicado. Eu não passo em qualquer espacinho, não. Então você tem que obedecer como se fosse um carro. De vez em quando dá. Pelo barulho é muito bom, porque eles dão espaço, né? Os automóveis abrem. Então, é você ver. Abra-te. Pelo barulho. A gente vai ligar aí, porque vocês vão ouvir o barulho. É, o barulho. Aí o pessoal geralmente dá passagem, por conta do barulho. E vem uma mulher também, eu acho que é isso. Então, acabam dando passagem. Mas eu prefiro ficar atrás do carro, ocupar meu espaço certinho no trânsito. Agora, em Salvador, o problema da... Acho que de qualquer moto, né? É que a gente tem aqui muito salitre. Então, eu fico o tempo inteiro, eu gasto, tipo, por mês e mesmo um tubinho de WD. Mas mesmo assim, ela ainda fica enferrujada. Então, é um pouquinho difícil isso só. Por isso que ela tá com esses pontinhos, assim. É, mas não tem jeito não, Livinha. Não tem jeito não. É um problema, né? É um problema. A gente que mora aqui em Salvador, a gente tem esse problema com salitre. Então, tem que estar sempre lavando, sempre pulverizando com WD. Ou, eu não sei se silicone, se a galera... Eu não sei que troço que a galera passa. Você passa alguma coisa específica ou só WD? Não, eu passo cera, WD... Olha, eu tenho um arsenal. Tem um monte de coisa que eu passo nela. Às vezes eu limpo com ela com cotonete. Coisa de... Coisa de... Coisa de raleiro, viu? Não, coisa de mulher. Coisa de raleiro. E, assim, eu passo também hidrato banco, né? Então, assim, eu dou um trato nela. Mesmo assim, ela enferruja. É, galera, agora vamos ligar. Livinha, liga aí essa monstrinha. A gente tá cozinhando aqui, tá? Tá muito quente. Apesar de... São nove e pouco da manhã. Liga aí. E eu queria que você me contasse, me explicasse o painel dela, tá? Não tem muita coisa pra falar, não. Mas, liga aí pra gente ouvir essa monstruosidade. Ela, por segurança, só liga se você levantar o descanso. E aí? Vamos lá. Vivinha, conta aí, explica esse painel aí complexo. Não, é simples, o painel dela é muito simples. Ela, inclusive, não tem nenhum medidor de gasolina, só tem aqui o nívelzinho aqui na frente. É um relógio, é o reloginho, né? É o marcador de velocidade mesmo. E aqui só, quilometragem A, B, quilometragem total e relógio. Ela é roots, é braba. E aqui em cima é braba mesmo. Que ano ela é mesmo? 2013. Você comprou ela praticamente zero, né? Praticamente zero. O cara customizou pra mim. Ele só não botou o sissibá, algumas caveirinhas, mas já tinha outras caveirinhas assim. E agora eu só vou trocar o guidom. Vou botar um guidom de 12. Pra mais alto. Pra ficar mais alto. Pra ficar mais alto, pra ela ficar mais shopper. É. Mas ela tá linda assim, viu, Vivinha? Tá bem legal mesmo. É só a posição. Porque a posição eu acho que vai ficar um pouco mais confortável, né? E assim, vai ficar com a cara da proposta dela. Que é uma proposta bem shopper mesmo. Aí as outras, sim. Aí eu vou ter outra proposta de café race, velocidade. Você tá me falando em pegar uma Ducati. É, eu ia pegar uma Ducati. Eu tô pensando em pegar uma Ducati. Né? Mas, assim, por quê? Porque eu gosto, assim, da forma da Ducati, assim, da Monster, né? Ela tem uma cara muito bonita. E ela, apesar de ser 700 cilindradas, às vezes é 1.200, ela corre mais. Então, eu quero testar. Ai, ai, viu? É, eu quero testar. Ai, ai. Vivinha, obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza em acordar cedo, um domingo, né? E fazer essa matéria com a gente. Mostrar sua beldade aqui. Sua belezinha. E vamos rodar. Vamos, vamos rodar. Obrigado, viu, Vivinha? Valeu. Abraço, galera. Aí, ó. Tá vendo? Mulheres no poder. Tá vendo? Mulheres no poder. Mulheres com HD. Haha.